E presta atenção nessa história que eu vou te contar agora. Três pessoas, o marido, a mulher e o personal trainer da mulher. Três pessoas formaram um triângulo, um triângulo amoroso que não terminou nada bem. Eu vou explicar o porquê. Porque uma das partes envolvidas nesse triângulo amoroso, o marido da mulher não foi avisado que ele fazia parte de um triângulo amoroso, ou seja, o marido traído. E o marido traído, não gostou nada da história, meteu o carro pra cima do personal que estava saindo com a mulher dele. Acompanhe as imagens. O rapaz que aparece correndo chama-se Lucas, de 25 anos. No carro atrás que o persegue, está Herculano, de 39, casado com esta mulher, Raíssa, de 30 anos. Um triângulo amoroso que por muito pouco não terminou em tragédia. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Herculano e a companheira dele, por tentativa de homicídio. Mas até chegar a este momento, podemos voltar no tempo, algumas semanas, quando Raíssa e Herculano teriam terminado o relacionamento. A partir daí, a jovem começou uma relação com Lucas. O relacionamento entre a jovem e o personal trainer começou nessa academia, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Porém, não durou muito, pouco mais de um mês. A jovem decidiu reatar o casamento, mas continuou frequentando a academia e tendo aulas com o instrutor. Porém, depois do crime, o rapaz sumiu. Não foi mais visto por aqui. Tivemos acesso ao processo e aqui começam as trocas de acusações. Lucas garante que o marido da ex-aluna ficou com ciúmes ao descobrir o caso entre a esposa dele e o personal. Este teria sido o motivo para o atentado contra a sua vida. A versão do marido é diferente. De acordo com o advogado, o Herculano afirma que a esposa estava sendo assediada pelo personal trainer. Ele teve uma intenção de importunar e assediar sexualmente a esposa do meu cliente, que o comunicou e a partir disso ele foi tragado por um sentimento, por um ímpeto e acabou, infelizmente, gerando esse fato ocorrido. Versão endossada por Raíssa neste depoimento. Eu fui três dias para a academia. Nesses três dias o Lucas me procurou, me assediou, querendo sair comigo novamente. Eu falei que não no primeiro dia. No segundo dia ele insistiu nas brincadeiras, só que agora eu já tinha reatado com o Herculano. Eu já estava em relacionamento com o Herculano novamente. Ainda de acordo com a denúncia do MP, Herculano teria atirado contra o personal. O que é negado pelo próprio acusado neste áudio enviado à nossa equipe de jornalismo. Nem armado eu estava. Seria impossível fazer qualquer disparo de arma de fogo. E a minha intenção jamais foi tirar a vida desse rapaz. Herculano chegou a ser preso preventivamente pela tentativa de homicídio. Ficou pouco mais de três meses detido. Porém, desde a semana passada, responde o processo em liberdade. Em depoimento, ele negou que queria matar o personal. Apesar das imagens mostrarem a perseguição ao rapaz, que com medo chegou a pular o muro de uma casa para se abrigar e não ser alcançado pelo marido da ex-aluna. Há um evento filmado que é a tentativa de atropelamento. Mas há algo não filmado que a vítima relata, que seria essa tentativa de disparos de arma de fogo. E que não existiram. Bom, por si só, essa imagem não deixa dúvidas. Houve sim uma tentativa de homicídio, uma tentativa de atropelamento. Agora, claro, a investigação vai tentar apurar se de fato ele estava armado ou não. Tentaria ter concluído esse homicídio com disparo de arma de fogo. Como bem disse o Rudinei, ele foi preso. Agora responde ao processo em liberdade. E claro que o Balanço Geral vai acompanhar os desdobramentos desta história.